Ok, vocês continuam o vosso caminho e ao longo do tempo que vão caminhando, pá, para aí de hora em hora, talvez, vão-me dando uns pequenos avalos no chão, tipo mini tremores de terra, pá, se uma pessoa sem réplica. Aftershock, aftershock, o Brian lança-se já direto para o chão, putin' pai. Dear Brian, um dos meus colegas no outro ponto, onde a Dark também reportou alguns destes cintos, parece-me que é isto que se está a provocar aquelas falhas e aqueles desabamentos de terra que eu tinha falado inicialmente. Tenham cuidado, não fiquem soterrados num sítio aleatório qualquer, tá bom? Sincerely, Brad Lacks. Há mais um tremor de terra, alguns pequeninos, abre-se literalmente uma cratera debaixo dos vossos pés, o túnel por um dia desaba. Guys, I sprinted by ankle. Houve-lhe alguma forma, água, fazer eco com os corredores, e parece-te vir do lado esquerdo. O Brian pede só 30 segundos, tem só de ver aliviar. Estou para o lado direito, vocês veem uma continuação do túnel onde vocês estão, parece-se acabar, pronto, aqui, sair uma sala. Assim que se aproxima da sala, ele vê mais um género de manhanha, de pentanhanha, parece-se que começa a ganhar forma e vamos lá à iniciativa. Zero iniciativa, é um sonho. Essa ganha vai fazer um constitution savel, estala os dedos e começa assim a vir uns vapores frios a envolvê-la. E agora, manhanha, tilda. Acerta-se os dois ataques, e a tua faca parece que ficou, tipo, boé estragada. Já é uma oportunidade, portanto, partir agora a tua faca é menos um. Inútil, claro. Não tem spells, não acerta. O que é que este é que está aqui a fazer? Ele tem, ele vai fazendo um spell ao outro de vez em quando, só que até agora acho que ainda não houve nada que não tivesse safado. Eu vou utilizar o meu contra-staff de qualquer das formas, por, sei lá, whatever. Diz-me que eu matei. Sim, tu matas a criatura. Sim. O Brenso chega aqui e parece que matem qualquer coisa. A passagem parece estar obstruída por qualquer coisa. E quando eu olho em frente, ele vê os restos de um esqueleto mundial com um mace metal e os restos de umas moedas, tipo, e ele parece que está a flutuar. O Brian está bem intrigado com isto mesmo, parece interessante. Quando a Karine lá chega, vê-se um riso, tipo, como se estivesse a fazer cócegas a alguma coisa. Ora, boa tarde, vocês também. Escusa, não está a fazer quase isto. Fala aí, Karine. Foste ir fazer cócegas ou anos desta coisa? Apresenta-te, apresenta-nos. E eu? Sou um cubo jantinoso. Vivo aqui neste time. Estou-me neste drama, pá. O gajo é cheio de pressa. Foi pere-se. Já te viu e passou por ti e lixou-se, foi? Foi isso que se passou? Filhar. Oh pá, que gajo tão burro, não é? Pô. Então, epá, e há, tipo, costuma aparecer aqui muitos draus? Não. Errado. E por acaso até são saborosos. E a gente estamos, por acaso, a fugir dos anos atrás da gente, tipo, a gente não sabe o que é que eles querem que a gente andam só a perseguir, não sei. Epá, se desses aí um jeitinho para o lado. Epá, metias-os outra vez no meio do caminho, assim que eles apareciam, epá, eram todos teus. Na boa, eles estão sendo da pressa. E, já, tipo, era um belo almoço, jantar, tu tinhas aí. Vocês querem ir para cima, certo? Ah pá, sim, a gente quer ir para cima. Ok, ok. Não é? Não achas que é o melhor caminho? Ah, pois já, pois já. Pois já, pois já. É assim. Buguei. É um bom caminho, pode. Tenho que cuidar com essas cenas cinzentas. Então, aí, calculo que já tenho obrigado a ir lá atrás. Epá, já. Aqui acima nesta sala tal, outra cena dessas. Ok. Nunca pensei. Ok. Conta-me. Epá, eu posso contar-te um bocadinho, mas a gente está cheia de pressa, como eu te digo, estava em Boedraus e, opá, esquece. Pois ficavas sem almoço, eles passavam para o outro lado e ia para nadar. Posso dizer que, tipo, é fixe. Vês o mar, as montanhas, há árvores por todo o lado. Exatamente do mar. É tipo uma lagoa gigante. Uma lagoa gigante. Uma lagoa gigante. É tipo o quê? Uma passa de água. É tipo isso. Enorme. Enfim, e tu não vês? É uma linha do horizonte, basicamente. Desculpa, mas a gente não descompressa. A sério, eles vêm atrás dos minutos. Obrigadão, meu tipo. Acho que a Alxandra merece inspiration. Obrigadão, meu tipo. Temos que ir no mar. Tchau, Globo. Fica bem. O gatão que é uma pena, não vai dar, mas que ele foi uma criatura fascinante, que eu gostava imenso de ter falado mais com ele, mas pronto, vais ter de ficar para a próxima. Vocês, pá, nos seguimos sempre bem, mas não aparecem para a gravação. Os que vocês notam é que isto virá à direita. E depois, aqui à frente, tem mais quatro entradas e um caminho à esquerda. Eu acho que iríamos ir um por cada porta. E o ponto de enquadro seria aqui? É daqui a três minutos, se ninguém regressar. Todos vocês que estão a caminhar por estes túneis. Primeiro, o Prince e a Karen e depois o Sarrick e o Brian. Vêm o género de uma trap. O barilho sobre os pés. E por abaixo dessa trap dá um género de um pit. E vão fazer os quatro detects. E aí entrou. Para quem é que é lá dentro. Mais. Qual o fundo é este pit? Eu consigo ver? Este pit. E aquilo vai-me matar se eu aterrar lá em baixo? Ou é só tipo um buraco? Não, é um buraco. Eu não gasto a minha reaction, então. Tu tente e género de uma enganha preta lá dentro. Ah, eu gasto a minha reaction, então. Brian, por favor, role well. Come on. For fuck's sake. E tu quase consegues segurar na ponta, mas cá já perdemos. Iremos colar a iniciativa. O Brian nunca foi aventureiro, ok? Nunca estava. O Brian é a mentalidade de, ok, vamos bater terreno, acelerar a research, tudo em paralelo. Portanto, o Sarrick também caiu e a Karen fica tipo pendurada na porta. Oh my god. Não. Ok. E quando tu puxas o Sarrick para cima, o Sarrick agarra aquilo, puxa-se o gajo e ele leva um ataque. A criatura. Ok, o Sarrick morre, mas não há problema, malta. Foi uma boa vida. Já não era o último e não por isso. Claro. E a criatura envolve-o e a Jillian pega uma corda na mão. Então imagina a bué, estás a ver a Jillian a dizer, rápido, chega, estás a ver o gajo tipo com a dagger na mão e a Jillian pega na dagger do gajo e larga o gajo. Porque já tem a dagger, estás a ver, já não precisa de mais do gajo. Exato, corta a corda. Ele fica lá. Ninguém viu. A ir lá para o fundo a começar a tentar digerir. Consigo fazer, por exemplo, teleporte para aqui? Consego, consigo. Consigo ver, ok. Vamos para aqui e depois já não consigo chegar ao pé da Karin. Pá, vão-me pôr aqui que é para não atrapalhar ninguém que queira sair e eu conseguir ir lá ajudá-lo no próximo turno se ninguém lá for. É pá, mas o teleporte com este efeito mágico está tipo um kick e tu levas 6 pontos de force damage. Não me diga. Oxete, isto trepa para fora. Não me lembrei que isto devia trepar para fora. Aquele cool não afeta a criatura de forma nenhuma. Ah, ainda melhor. Karin, quem é que está a ma... Jillian, vocês estão aonde? Estou aqui. No terceiro túnel, eu tenho no terceiro. Ok. E a Karin consegue pisar-se cá para cima. Yes. Tipo, se salve por cima disso. Vocês veem o corvo. Isso é uma galinha. O que parecia-te. Vai-se atrapalhar ali. E essa gente vai para aí e depois já não vamos visitar aqui a coisa que havia para o outro lado. Só se o de cá de baixo começa-se a mover e vai-se a viver aquele tipo. Tenta trepar aqui. Agora que é o turno do Brian. O Brian revela-vos que ele não consegue saltar estas distâncias. Portanto, estamos aqui num barbicacho. Ele diz assim, bom trabalho, malto. Vocês são os idiotas. O Brian não tem força, ok? O Brian não faz isso. Portanto, o Brian vai ver se as manhizes estão a sair dos buracos ou se a gente estamos escuro. Além de separados. Tchau.